Olá. Olá malta. Espero que estejamos a ficar no frame. Está frio na guarda, por isso é que estamos assim. Estamos na guarda, estamos aqui num parque para vos fazer a demonstração desta máquina fantástica. É para vos dizer que temos um contador de histórias. Estamos a vender o carro. Esta é a venda de hoje. Pois é, vamos vendê-lo, só por ser nosso. Vamos sair da frente para poderem apreciar. Vamos sair da frente. Esta máquina, vamos fazer-vos um vídeo sobre especificações da máquina, um motor. Já vamos ao vídeo, passamos já a seguir. Até já. Eu acho que ele vai falar por si. Ok, então malta amiga, este é o nosso carro que estamos a vender. Estão a ver bem? E agora vamos só fazer aqui um tourzinho para fazerem, para verem aqui um bocadinho o interior do carro e depois já vamos a detalhes. Detalhes que não temos por cá. Pronto, exatamente. Podemos fazer o vídeo aqui. Então é assim. Isto é um Citroën Shara 1900 turbo diesel, com 90 cavalos, 320 mil quilómetros, máquina. Isto parece uma review, um carro para um cozinha automóvel qualquer. Não estou a pegar. Estou a pegar. Tonto. Bem, vamos lá malta. Até já. Pronto, caríssimos. Já viram? Por alto. Por alto o carro. Quem quiser vir, ver. Ligue, mande mensagem. Ou comentem o vídeo. Já estou a mandar mensagem. Espetacular. Isto é que é. Isto é que é. Nem colocámos o vídeo e já estou a mandar mensagem. Isto é que é top. Isto é que é top. Há uma coisa que não esquecemos de dizer e que é importante. Vocês mal ligam o carro. o carro. Hã? Eu vai logo. Oitenta. Hã? Hã? Até já.